Boa galera, eu sou o PS do canal A Vitrola do PS e hoje eu vou falar sobre a música A Canção do Senhor da Guerra, grande sucesso da legião urbana e vamos trazer para hoje a interpretação dessa canção lançada em 1992, vamos mostrar que ela é bem atual Galera, em uma guerra temos que saber o que está em jogo, a quem interessa, quem vai sair ganhando com isso? Essa música mostra perfeitamente todas as partes envolvidas E começa com aqueles que vão perder de verdade, os soldados, os jovens que vão jogar fora a sua juventude que serão convencidos a vencer, quando na verdade só tem a perder Esse convencimento existe nos Estados Unidos, já que lá o alixamento não é obrigatório caso os voluntários atinjam o contingente necessário para formar o exército Aqui no Brasil não precisa convencer ninguém, o alixamento militar é obrigatório É preciso alienar as pessoas inventando motivos para justificar a guerra Em países mais pobres, em que o efetivo é inferior aos inimigos, as crianças são usadas já a treinar para a guerra, a manobrar armas E muita gente sai ganhando com isso E uma delas é a indústria de armas bélicas Os Estados Unidos, por exemplo, para ficar à frente do resto do mundo tem nesse setor um dos maiores gastos da sua receita Muitas cidades tem praticamente toda a sua receita vindo da indústria de armas Porto tipo de guerra Sempre haverá uma disputa científica para ver quem terá as melhores máquinas mortíferas Quem conseguirá ter o melhor avanço tecnológico? Hoje os drones estão sendo muito utilizados em estratégias militares E não haverá outro comércio que concorra com os das armas Daí o motivo de tanto interesse nesse setor em conflitos armados Quanto mais países apoiando as ideologias apresentadas, melhor Pois serão mais clientes comprando armas A alienação militar torna os soldados obedientes Não pode sentir dor, frio, medo Eles serão enterrados com honras militares Mas os grandes líderes mundiais ganharão a fama Serão os heróis dos livros de história Terão ruas e avenidas com o seu nome Enquanto os soldados estão na frente das batalhas Os generais estão tomando caras doze de uísque Com caras prostitutas Arquitetando as próximas guerras Pois a indústria bélica está lucrando sem parar Galera, os grandes fabricantes de armas bélicas Comemoram a grande destruição provocada pelos seus brinquedinhos Afinal, foi para isso que ele foi fabricado Quanto mais esse brinquedinho destruir Mais clientes vão se interessar Enquanto isso, os comandantes e líderes mundiais Usam a desculpa que estão acabando Com grandes aglomerações de pessoas Já perceberam que os ataques São na maioria das vezes Em regiões pobres e populosas As forças armadas alienam jovens A vestirem seus lindos uniformes E os líderes religiosos que Em vez de promover a paz Entram no jogo de interesse Que encobre a guerra Na verdade, é um ideal distorcido Que mostra que Deus está ao lado De quem faz a guerra Quando na verdade Deus está ao lado De quem promove a paz Quem está no comando das forças armadas O senhor da guerra Não quer um jovem mimado Melindroso Chorão Como uma criança Eles querem que você, jovem Deixe de ser criança E amadureça logo Torne-se homem Destemido Que mate e morra pelo seu país Por trás de uma guerra Sempre existem interesses Camuflados Dos últimos grandes conflitos Os maiores interesses foram A exportação de armas bélicas Como vimos nessa canção Com os Estados Unidos Rússia, França, Alemanha e China Dominando esse mercado Na fabricação de drones Estados Unidos, China e Israel São os principais O petróleo é outro produto Que motivou grandes guerras Foi pro...